Olha pessoal, se você tem cachorro em casa, preste atenção. Neste domingo acontece em Blumenau mais uma edição da Cão Minhada. Quem traz mais informações sobre o evento é a nossa repórter Danúbia de Souza. Oi, Teca, boa tarde. Olá, boa tarde, Susan. Boa tarde a todos. Quem quiser participar aí com o seu cãozinho deve fazer a inscrição até essa quinta-feira amanhã. Quem traz mais informações sobre o evento é a Margarete Nascimento, coordenadora da Cão Minhada. Margarete, uma boa tarde, né? Como que faz aí para participar, fazer a inscrição? Boa tarde, Danúbia. Boa tarde, Susan. Como se faz, né? Por e-mail, caminhadablu.sc.gov.br. Você pede a sua ficha de inscrição, nós enviamos, é só preencher e reenviar-nos. E recebe, então, o número de inscrição e já está participando da Cão Minhada. Não paga nada? Não, não, não há taxa de inscrição. E quem não fez a inscrição também pode participar lá no dia, né? Exatamente. As inscrições por e-mail vão até amanhã, dia 8, né? E depois, quem tiver vontade de ir, pode ir lá no domingo, que as inscrições estarão abertas a partir das 8h30 da manhã na Secretaria do Evento. Pois é, quais serão as atrações aí desse domingo? Além da Cão Minhada, que já é uma forma de lazer para os cães e seus proprietários, nós teremos as novidades do mundo pet, nós teremos as apresentações de agility, sorteio de brindes e outras coisas mais. Recomendações aí para quem vai levar o seu cãozinho? Tem algumas regras aí, né? Exatamente. A gente pede que quem tem, leve sempre a sua carteirinha de vacinação, no caso do cão passar mal, alguma coisa, porque a gente está num momento bastante quente, né? E os cães de grande porte devem usar a focinheira. A Cão Minhada tem sido um sucesso aqui na cidade de Blumenau, né? Cada ano aí vem crescendo o número de participantes, é a prova de que realmente as pessoas gostam de animais e gostam do evento. Exatamente. Na falta de um lugar para lazer, então a gente proporciona esse passeio com os cães, né? Com os proprietários. E, na verdade, vem aumentando a cada ano, porque o cão faz parte da família, né? Então, além do cão, vem com ele toda a família, que se diverte e aproveita amanhã de domingo. Obrigada, então, Margarete, pela participação. Lembrando, então, que a Cão Minhada acontece nesse próximo domingo, com concentração em frente à Vila Germânica. E mais informações e a inscrição até amanhã pelo e-mail calminhadablu, calminhadablu, arroba blumenau.sc.gov.br Todo mundo está convidado aí para participar, inclusive você, Susan Germer, aí com o seu cãozinho Lulu da Pomerânia. Voltamos ao estúdio do Vermais com você, Susan. Certo. E você, Teca, também, né? Vamos trazer o Clark junto para tirar ele do show de Truman, né, Teca? Tá certo.